Com a bandeira do menino, ser bem-vinda a ser lombada Deus pois sabe que derrota o rei, pelas nolem, só por longe Dando hada a quem tem cheque, dando pão a quem tem como errada A bandeira prendida, que a semente se levanta Que essa mesa seja farta, que essa casa seja cantar Que o perdão seja sagrado, que a fé seja escrita Que o homem seja livre, que a justiça sobreviva Assim como os testes vagos, que seguiram a estrela guia A bandeira segue em frente, a praxe melhora e se atrasa E cantar o que está escrito, que ele voltará a dor E o rei será bendito, que ele nascerá do povo E cantar o que está escrito, que ele nascerá do povo E cantar o que está escrito, que ele nascerá do povo E cantar o que está escrito, que ele voltará de novo E o rei será bendito, que ele nascerá do povo E cantar o que está escrito, que ele nascerá do povo E cantar o que está escrito, que ele nascerá do povo E cantar o que está escrito, que ele nascerá do povo E cantar o que está escrito, que ele nascerá do povo E cantar o que está escrito, que ele nascerá do povo E cantar o que está escrito, que ele nascerá do povo Ele voltará a ação E o rei será bendito Ele nascerá o mundo